competidor 57 hora exata, boca encostada, rabo espalmado pescando em bertioga, senha GVA náutica competidor 57 hora exata, pescando em bertioga, GVA náutica, senha rabo espalmado, boca encostada vamos pra vida, vamos pra vida, vamos pra vida, bichão Almir, região de santos, GVA náutica Almir 03, região de santos, GVA náutica competidor 145, José André, pescando em santos, na região de santos, senha GVA náutica mostra a boca dele que eu vou fechar aqui, mostra a boca, tá pegando? tá pegando a boca tá pronto solta pra você já que tá aí, segura a regra mostra aí pode? vai competidor Felipe Mendes, número 36, pescando na represa Binigues, senha da semana GVA náutica GVA náutica foi pra vida, trairinha 36 Felipe Mendes, Biligues, GVA náutica, represa Binigues abo espalmado Thiaguinho 013 competidor 121 região, Santos senha da semana GVA náutica boca encostada abo espalmado vamos pra soltura vamos pra soltura vamos pra soltura do bicho e pra vida e competidor competidor Thiaguinho 013 121 121 o número senha da semana GVA náutica região de Santos aí ó para pra vida Thiaguinho 013 competidor 121 GVA náutica a senha bora bora equipe Nova Canaã competidor Daniel 25 pescando em Peruíbe senha da semana GVA náutica vai pegar um pouquinho foi Daniel 25 Peruíbe GVA náutica Thiaguinho 013 competidor 121 121 senha da semana GVA náutica rabo espalmado boca encostada na região de Santos Thiaguinho 013 competidor 121 região de Santos senha da semana GVA náutica rabo espalmado equipe Nova Cana vamo pra soltura flecha soltura 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 iiii vambora competidor Eric Mariano 167 região de São Paulo senha da semana GVA náutica senha da semana senha da semana GVA náutica senha da semana em pais náutica soltura fel a O competidor Erick Mariano, 167, região de São Paulo, senha da semana GVA Náutica. O competidor Erick Mariano, 167, região de São Paulo, senha da semana GVA Náutica. O competidor Erick Mariano, 167, região de São Paulo, senha da semana GVA Náutica. O competidor Erick Mariano, 167, região de São Paulo, senha da semana GVA Náutica. Irineu, regra 114, empresa Billings, GVA Náutica é a senha, soltar para a vida pequenininha aqui. Foi-se embora. Vanessa, competidora 58, senha GVA Náutica, na Billings. Rabo espalmado, boca fechada, encostada. Competidora 58, Vanessa, senha GVA Náutica, represa Billings. Segura aí, como que eu vou soltar ela? Me dá um negócio. Solta aqui no nosso meio aqui, ó. Foi pra vida. Aí, rapaziada, competidor Felipe Exídio, número 49, pescando na região de Paraibuna. Senha da semana GVA Náutica. Só levantar, rabo espalmado. Tira, tira, tira a sua mão, só pra mostrar o peixe inteiro. Pode tirar a mão. Vai, pode pegar aí. Manda embora. Ergue pro seu pai só. Pode soltar. Foi. Tá a vida, hein. Pode ir. Competidor Felipe Exídio, número 49, pescando na região de Paraibuna. Senha da semana GVA Náutica. Pode soltar pro lado de lá. Deu pra ver o peixe. Respira aí, irmão, então. Respira. Vai o que você quiser. Pode soltar que ele vai. Vamos lá. Número 80. Batata D2, da Nova Canaã. Pescando na represa Bilix. Senha da semana GVA Náutica. Aqui é o Batata, competidor 12. Senha da semana. Senha da semana GVA Náutica. Eu tô aqui em Praia Grande. Boca fechada. Rábis palmado. Aí. Segura aí. Pra mim aí. Faz favor aí. Deixa eu soltar o bicho. Tá filmando aí? Sim. Não parou, não. Olha lá. Vai, sujeito. Vai crescer, sujeito. Foi pra vida. Competidor Joe Joe. Senha da semana GVA Náutico. Senha da semana GVA Náutica. Hoje é que dia? Dia 5. Dia 5. Dia 5 de novembro de 2023. Caiaque. Vamos pra soltura. Foi. Vamos lá. Competidor 75. Marcelo Nova Canaã. Pescando na represa Billings. Senha da semana GVA Náutica. Nova Canaã aí sempre trazendo o melhor pra você aí. Boquinha encostada. Aves palmado. Júnior Ortiz. 94. Senha GVA Náutica. Região de Praia Grande aí, ó. Foi embora. É Gênesis. Competidor 02. Pescando em Santos. Senha da semana GVA Náutica. Competidor Felipe Zídio. Número 49. Pescando na região de Paraibuna. Senha da semana GVA Náutica. Boca encostada. Rabinha espalmada aí, ó. Vamos soltar o menininho pra água. Calma, bebê. Competidor 57. Competidor 57. Ronezata. Represa Billings. Senha da semana GVA Náutica. VGA. Ó. Boca fechada. Rabinha espalmada. Boca encostada. Rápido espalmada. Rapaziada. Competidor Pedro Lucas. Número 84. Senha GVA Náutica. Região de registro. Hoje é dia 5 do 11. Trairinha. Medindo seus 44 centímetros. Boquinha fechadinha. E... Vai pra vida. Foi embora, rapaziada. Rapaziada. Competidor Pedro Lucas. Número 84. Região de registro. Saindo da semana GVA Náutica. Hoje é dia 5 do 11. Trairinha. Medindo seus... 47, 48 centímetros. Boca encostada. Vai pra vida. Foi embora. Daniel, 25. Pescando na Billings. Senha da semana GVA Náutica. Daniel, 25. Billings, GVA Náutica. Pelo GKF. Competidor 182 James. Pescando na região de São José. Senha da semana é GVA Náutica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não.